A gente conversa agora com o André Coutinho, Coutinho que está acompanhando aí a reabertura do mundo para os turistas. É a China agora reabrindo as fronteiras. Couto, boa tarde para você, bem-vindo. Todos, exatamente, né, abrindo a partir de hoje, dia 15 de março, todas as categorias de vistos voltam a ser emitidas. A China foi reabrindo aos poucos, a Ásia foi reabrindo aos poucos e agora a China anunciando essa reabertura, diria que praticamente total. Os brasileiros ainda precisam tirar um visto, desde o dia 13 de março, anteontem, esse visto pode ser agendado no site do consulado chinês em São Paulo. Até então, só poderia tirar esse visto presencialmente. E o relato que a gente tinha é de algumas filas gigantescas, quilométricas, no consulado que fica na região dos Jardins em São Paulo. Mas a partir do dia 13, você que precisa viajar para a China ou tem uma viagem programada a lazer, você pode tirar esse visto online. No Japão, que já está aberto desde o final do ano passado e também tem uma reabertura gradual, os relatos são de muita gente indo para o Japão, para, principalmente, poder acompanhar o Sakura, que é aquela época das cerejeiras ficarem bem bonitas. É agora no finalzinho do mês de março. O esplendor é em abril, mas ela pode ser observada até maio, em alguns anos, até junho. Então, a Ásia voltando com tudo, o turismo na Ásia também voltando com tudo. E a expectativa é que, para esse ano, de acordo com o Conselho Mundial de Turismo, é que a gente chegue a 95% de movimento global em relação a 2019, o mundo do turismo voltando realmente com V maiúsculo em 2020. vinte e vinte e vinte.